Você sabe o que é a educação à distância? Bom, é muito fácil. A educação à distância é um recurso de incalculável importância como modo apropriado para atender uma imensa quantidade de alunos da forma mais efetiva possível e sem reduzir a qualidade dos serviços oferecidos. Vem estudar com o que melhor entende de educação à distância no mundo. Portal Educação, matricule-se no curso online de educação à distância e desvende os segredos desse mundo virtual de aprendizagem. Acesse portaleducação.com.br Conhecimento para mudar sua vida.